O que gosto será que tem? Será que é gosto de alguém teu? Será que é gosto de céu? E que gosto será que isso é teu? Que tá no céu, o que é que esconde? Não é de mel, eu quero no céu, pra ser feliz, brincar de roda, eu sei que tu, tu vem no céu, que tá no céu. O que é que esconde? Não é de mel, eu quero no céu, pra ser feliz, brincar de roda, eu sempre quis. Quem não sonhou com o avião em ser piloto da estação? Quem não sonhou com o avião em ser piloto da estação? E pra estrela que o céu espelha na imensidão E pra estrela que o céu espelha na imensidão O que é que esconde? Não é de mel, eu quero no céu, pra ser feliz, brincar de roda, eu sempre quis. Quem não sonhou com o avião em ser piloto da estação? E pra estrela que o avião em ser piloto da estação? E pra estrela que o céu espelha na imensidão E pra estrela que o céu espelha na imensidão E pra estrela que o céu espelha na imensidão Obrigado.